Posso falar agora? Claro. Vou começar aqui dizendo a você que não existe diplomacia brasileira que afiançou o que o Lula falou. Pelo contrário, eles não afiançaram nada disso. A diplomacia brasileira não concorda com o que o Lula falou. Primeiro, o gabinete do Lula está pedindo desculpa já aí. Está dizendo, ou não, foi bem isso que ele falou. Bom, você vai ver, se você não viu os noticiários, eu vi. Eu dei aqui para você Globo News e Bandeirantes, se você falou para mim que eu estou ouvindo a Jovem Pan. Não estou ouvindo a Jovem Pan. Eu falei, Globo News e Bandeirantes. Você está falando, então, que o Ministério das Relações Exteriores está desautorizando o Presidente da República? Não, não disse isso. Eles não afiançaram. De onde se tirou isso, Antelio Marcos? Você é que disse aí, a diplomacia afiançou o Lula. Então, de onde se tirou isso, Antelio Marcos? Mas você que falou, eu só estou contra a coisa com você. Mas quem, então, está desautorizando o Presidente da República? E quem autorizou o Presidente, então? Ué, a equipe do Presidente da República. Ah, Lula. O Celso Amorim, o Ministro das Relações Exteriores. O Lula falou o que ele achou que tinha que falar lá. Parece o que você está falando, Antelio. Você está falando que o Ministério das Relações Exteriores do governo do Presidente... Eles não autorizaram isso, Lula, não. Você está desautorizando o Presidente da República? Não, não disse isso. Eu estou dizendo que eles não afiançaram. Eles não afiançaram isso aqui. Ele quis dizer que ele não quis dizer o que ele quis dizer. Pô, não quis dizer o que... O que os caras estão falando hoje, o gabinete do Lula está falando. Está aí em todos os seus jornais. É você que não ouviu o problema teu. Você tem que ouvir. Você ficou aqui fazendo o jornal da hora, hoje não deu para ouvir. Espera. Eu acho estranho isso aí. Então, tá bom. Eu acho estranho um ministro desautorizar o Presidente da República. Não, eu não disse isso. Eu não disse que ele desautorizou.